O que é o objeto de comunicação sem fios? Boa tarde a todos. Objetos que falam. Nos últimos anos, muitos dos objetos do nosso dia-a-dia têm vindo a incorporar tecnologia de comunicação sem fios, o que permite que eles comuniquem ou que falem com os nossos telemóveis, tablets e computadores. Na prática, para que é que isto serve? Serve, por exemplo, para que nós, através do nosso tablet, possamos mudar a cor das nossas lâmpadas. Por exemplo, se tivermos um jantar romântico, podemos pôr uma sala mais avermelhada. Se tivermos um jogo de futebol, se calhar uma sala mais azulada. Permite, por exemplo, interagirmos com portas inteligentes, de forma automática. As portas detectam que o dono da casa se está a aproximar e abrem automaticamente para o dono entrar. Isto pode dar jeito, por exemplo, naqueles casos em que vocês estão supercarregados com compras e não conseguem encontrar as chaves ou estão ali e estão a deixar cair tudo. A porta abre-se sozinha. Também pode ser útil para aquele colega de quarto que não paga a renda. Em vez de estarmos a mudar a fechadura, chegamos ali e tiramos a autorização do telemóvel dele. Estes objetos também extraem informação sobre o mundo que nos rodeia, informação em tempo real. Neste caso prático, temos um vaso que tem um sensor que nos envia informação em tempo real para o telemóvel sobre o estado daquela planta. Portanto, nós estamos na sala, sentados, relaxados, e de repente recebemos uma notificação no telemóvel a dizer-nos... A plantinha, no fundo, a telefonar-nos, a dizer estou aqui sozinha, por favor, vem-me regar. E nós... A tecnologia nem sempre é... Aqui um caso prático que está a ter já muita adesão, ou seja, o que eu estou aqui a apresentar não são coisas utópicas e de ficção científica. Este caso já existe. Há muitos museus a aplicar esta tecnologia aos seus quadros. Isto permite o quê? Quando o visitante vai ao museu, saca do seu telemóvel, da aplicação do museu, e a aplicação, ou o telemóvel da pessoa, deteta automaticamente o quadro que está à frente do visitante e disponibiliza-lhe informação sobre esse quadro automaticamente. Ok? Muito útil. Muitos de nós já estivemos no museu imenso tempo à espera, na fila, para usar um daqueles auriculares que traduz o que é que cada plaquinha do quadro diz. Chegamos já à senhora... Olha, era um auricular em português. Ai, não temos, só italiano, espanhol e mandarim. Portanto, aqui pode ser resolvido esse problema porque o telemóvel tem as nossas definições, sabe a nossa língua e os conteúdos adaptam-se a nós. E agora que vocês já sabem imenso de objetos inteligentes e comunicação de objetos com telemóveis e computadores, vamos então subir aqui o nível e vamos pensar. Então, se um telemóvel consegue interagir com um objeto, então quero dizer que um amigo meu pode mandar de casa, do computador dele, via internet, um comando para o meu telemóvel que, por sua vez, vai interagir com um objeto. Ou seja, via internet é possível, hoje em dia, aceder e enviar comandos para objetos. Isto permite coisas muito engraçadas, tipo as que vamos ver neste vídeo, esta maluqueira que vos quero mostrar. para quem não percebeu, sutiã e as cuecas têm mecanismos de vibração que são ativadas por telemóvel. Então, mas se estas coisas são tão interessantes, porque é que só agora é que aparecem nestes últimos dois anos, sensivelmente? Acima de tudo, por causa do aparecimento de uma tecnologia, como é normal nestas coisas. Esta tecnologia chama-se Bluetooth Low Energy, Low Energy, baixo consumo. Se tem baixo consumo, quer dizer que podemos trabalhar com pilhas ou baterias muito reduzidas. Portanto, esta tecnologia pode ser incorporada nos objetos, por exemplo, numa sapatilha, sem lhe aumentar o tamanho ou prejudicar a estética. Isto é uma coisa importante, não destruir a verdadeira natureza do objeto. Esta tecnologia é de baixo custo, portanto, podemos incorporá-la sem fazer com que o preço do objeto suba significativamente. E para datar aqui as coisas, a partir de 2001, 2012, os grandes fabricantes de telemóveis acharam que esta tecnologia valia a pena, portanto, começaram a adotá-la massivamente. Portanto, 2013, 2014, foi a época em que esta tecnologia começou a fervilhar e a ser aplicada a muitos objetos. E até agora temos estado a falar de coisas que parecem mais maluqueiras que outra coisa, mais entretenimento, mas a verdade é que a área da internet das coisas e dos objetos inteligentes também pode resolver problemas que têm um verdadeiro impacto na nossa vida. E que têm um impacto económico e um impacto sentimental também. Por exemplo, nos Estados Unidos, perdem-se, em todos os aeroportos, 80 milhões de malas por ano. Se cada uma custar 100 euros, portanto, o valor da mala mais o seu conteúdo, estamos a falar de 8 mil milhões atirados fora. No caso dos cães e gatos, não precisamos traduzir para dinheiro, todos nós sabemos o amor que temos para os nossos animais de estimação e não os queremos perder. E é neste problema que eu e a minha equipa trabalhamos. É este problema que tentamos resolver utilizando então a área dos objetos inteligentes e da internet das coisas. E como é que resolvemos isto? Criamos um pequeno dispositivo que se chama Lapa. Lapa, Lapa, por causa do animal Lapa, que se cola às coisas. É um sensor de proximidade que se cola aos nossos objetos para que estes possam ser localizáveis através do telemóvel. É um sensor muito pequenino, com menos de 3 cm de raio, pouco mais que meio milímetro de altura. Funciona com uma pilha de relógio até 8 meses, uma pilha minúscula, e basicamente transpõe para os objetos a lógica do dar um toque. Ou seja, eu aplico isto a um objeto, consigo através da aplicação saber a distância a que estou dele, e posso lhe dar um toque, como faço quando perco o telemóvel. Ok? Temos mais outras brincadeiras à volta disto. Deixo-vos então aqui um pequenino vídeo só para perceberem como é que nós resolvemos melhor este problema da localização de objetos perdidos. Lapa é um dispositivo pequeno que te ajuda a localizar as coisas usando o smartphone. Também assiste sobre as suas propostas, para que você possa relaxe. E se você deixará os desistir, Lapa vai alertar você. E para aqueles que se perdão, teame com a ever-grossa Lapa community e encontre elas juntos. E agora, para terem uma noção da big picture, para concluir, neste momento há imensas equipas, como nós, que estão a trabalhar na área da internet das coisas e dos objetos inteligentes. É uma coisa que não vai parar. Em 2020, estima-se que vai haver 50 mil milhões de objetos conectados à internet. E o que é interessante nesta área é que muitas das coisas que vocês pensam que são coisas do futuro, de um futuro distante, de ficção científica, já são presentes e vão existir. Um forno que aquece a comida antes de nós, aquece o nosso jantar antes de nós chegarmos a casa, para termos lá quentinha, já existe. Um carro que nós lhe pedimos para vir ter connosco, e ele vem ter connosco, sem condutor, sozinho, já existe. Ok? Não é o kit. É mais ou menos o kit, mas real. Umas sapatilhas que nos dizem frases motivacionais para nos puxar no nosso exercício físico, já existe. Já existe. Portanto, uma coisa, eu estou certo. não só o apelido, mas uma coisa eu estou certo. A viagem do presente para o futuro nesta área está cada vez mais rápida. Portanto, apertem os cintos. Aqui vamos nós. Aplausos. 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 Aplausos.